Sou essa menina é piranha, não sou cabeça branca, sou apenas o novinho que te banca Ela vem pra cá toda semana, não quer nada sério mano, só quer minha grana Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança No final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Tá tudo liberado, tira a roupa e não se aganda Se passar no teste, vamos pra botiga banda De carro explodivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar a botiga banda Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Desde o final da noite ela quer ir pra minha cama Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Volta lá em casa com essas amigas piranhas Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Volta lá em casa com essas amigas piranhas Tá tudo liberado, tira a roupa e não se aganda Se passar no teste, vamos pra botiga banda De carro explodivo, cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, vou lançar a botiga banda Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Volta lá em casa com essa amigas piranhas Volta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Se isso tá careta, vem aqui pra fora o lança Volta lá em casa com essas amigas piranhas Volta lá em casa com essas amigas piranhas Mujerda!